No quadro Campo Empreendedor, Coplau prepara a inauguração de duas fábricas ainda este ano. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Durante o programa Rota da Merenda Legal em União dos Palmares, o presidente da Coplau, Antônio Carlos, explicou quais estratégias estão sendo usadas para superar a queda na produção de Laranja Lima em Santana do Mundau e região. Para lidar com a crise, a solução foi a diversificação das atividades. A inauguração de duas fábricas ainda este ano deve agregar valor às novas atividades. A fabricação de popas será uma das soluções. Esse é o evento Rota da Merenda Legal, que está sendo realizado em União dos Palmares. E aqui a gente tem a participação de várias cooperativas. Essa região aqui tem cooperativas como a Coplau, Copvan, Univale. Essas são outras cooperativas do Estado. O pessoal trouxe vários produtos para cá. E a gente está encontrando aqui o Antônio Carlos, presidente da Coplau, cooperativa dos produtores Laranja Lima do Estado de Alagoas, de Santana do Mundau. Só que a Coplau agora não é mais só Laranja Lima, porque... Vamos mostrar, né? Pragas, doenças e problemas derrubou a produção de laranja. Vocês estão produzindo banana e agora entrando no gado de leite, diversificando e partindo para novas empreitadas. Nós tivemos produção de laranja há mais de 50 anos. Mas aí, com esse tempo, a cultura familiar, sem assistência técnica e por conta de uma praga, a mosca negra... Que nós mostramos, né? Exatamente. Vestiagem, uma doença chamada agomosa, foi matando muitos laranjais. Depois, essa praga que impediu a produção da laranja. Hoje, nós contamos, em média, 40% da produção de antes. Então, a laranja já não é mais solução para muitos produtores. Isso que estão migrando. O segundo empreendimento será uma fábrica de ração. Uma forma de otimizar a cadeia produtiva da agricultura familiar na região. Lá, nós vamos agora para a fábrica de polpa e de fruta. Aproveitando que muitos já estão incentivando a plantação de goiaba na região, de maracujá. Aqui na região também, do abacaxi e a manga. Enfim, uma produção para fruta. E aí, a fábrica de ração da agricultura familiar, onde nós já estamos com as máquinas todas lá no local, está construindo a fábrica e tem um objetivo bem diferente, que é a cadeia produtiva da agricultura familiar. Aproveitando essa pequena fábrica para os cooperados, onde nós vamos fazer o quê? Incentivar a produção do milho, da macaxeira, que hoje o milho é muito usado na ração animal. E a macaxeira também está sendo, a mandioca em geral, está sendo muito utilizada. Tanto a própria mandioca, como a maniva, as folhas. Então, vamos trabalhar essa produção e incentivar isso para os pequenos da agricultura. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais! E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? Obrigado.